Fala galera, aqui é do canal SouSóMaisUGamer, vocês estão com o Rodrigo, tá? Vamos jogar agora um Mario Kart 64, eu vou jogar aqui em trio, vai jogar o... Rafael, fala galera, tudo bom? E o Mirim aqui... Valeu! Daniel, tá? A gente vai jogar agora Mario Kart 64, tá? Do Nintendo 64, é um clássico, e... Vamos começar, mas antes de começar eu peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Metralhe o dedão aí, ativa o sininho, compartilha E comenta aí embaixo do vídeo, tá? Lembrando que se chegar a 5 mil inscritos, eu vou fazer aqui luz no meu cabelo, tá? O Daniel ali falou que ele vai pintar o cabelo de rosa com mil inscritos Eu quero ver a galera se inscrevendo, hein? Aí eu quero ver E vamos lá Vamos lá, Mario Kart 64 É um clássico de 64 É... Eu sinceramente, quando eu era pequeno, joguei muito na época É, eu acho que o Rafael na época também jogou, porque ele tem mais ou menos a minha idade E o Danielzinho ali O Danielzinho também O Mirimzinho Ele jogou comigo, mas não é da época dele Mas vamos lá Bota 150 aí 3 player 150 nada Só tem nós 3 Não, mas aí é a velocidade do kart Ah, a velocidade... Não, acho que isso aí é... Senão não tinha pra... Senão não tinha pra escolher, né? Ah, vamos ver, vamos ver Eu não sei se a velocidade é... Ou é a questão do... Dificuldade não é, porque só tem a dificuldade... Vamos lá Não tem máquina Vamos nessa Eu vou ser o Bowser É, eu vou de Yoshi É, eu vou de... Luigi, ama Luigi Ó Yoshi, Luigi, Bowser 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 é o... Copa-Tropa é o pequenininho Bowser Vamos levar Vamos lá Vamos lá na primeira aqui Vai Luigi Primeira, mas sem graça Ó, já lavou Caraca, a bomba veio... Veio me seguindo, meu irmão E qual que lança? Qual que lança o negocinho? É o botãozinho aí, acho que é o R2 Que R2, cara? Não tá no... O R6 não, não tá maluco? Ah, é, R2, né? É o costume, eu acho que é o R2, cara Não consigo, ó, lança, santão Ah, é um... É, L, L, vai logo O triângulo Rapaz, é só testar, pega a computão aí, uma hora vai Eu já tô morto Bora, bora, bora É o triângulo Triângulo o quê? Presta atenção Pô, não é o triângulo Não Ai, cara, já é a segunda vez que esse cara me perna Pô, eu não consigo lançar nada Rapaz É o L, cara Esse aqui, olha aqui Olha a bombinha que eu ativo Ah, esse aqui é qual? Ah, tem isso aqui, cara Olha aqui Olha o meu, aqui, ó Meu dedo indicador aqui É o Z, na verdade Caraca, tá indo reverso? Não, tá indo certo, cara Tá falando lá reverso? É, porque eu tava ao contrário Mas eu só pego cogumelo, cara, daqui a pouco eu vou ficar doidão O que que foi? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pô, tomei um raio Olha, olha, olha Quem que eu sou? Quem que eu sou? Eu sou o... Não, você, você escolheu o moleque, não sabe quem você? Tá demais, hein, cara E isso? Ah, então o que? Tá com sono, tá com fome, tá com quem? Eu tô com fome Não, dá pra... Isso, botei... Retry, ele botou retry, cara Não, bota lá Na verdade, é uns dois É, olha, é... revanche Ai, eu nem larguei Que merda Quem é? Ai, caraca Que merda Ah, olha Tchum, tchum, tchum Vai, galera, que eu fiz O bordão tá do meu lado aqui Ai, caraca Agora você se bomba Caraca, velho Agora vai vir Sacanagem, hein Porra, não tem nem como não Lugar disso Isso O que é isso, cara? Eu botei o cacho Que ele me proteger Não proteger Bugou Roubei Roubei o cacho Quase que eu fico no mundo de novo Cogumelo? Pô, cogumelo nessa pista é bom, cara Ainda mais você que eu tava em terceira Agora eu que sou terceira Não, nessa pista tu pode cortar com a minha pela grama Não pode? Ah, não, tu não sei se casca azul aí que pega o primeiro, né? É Ah, não Toda hora eu bato na bombinha Caraca O cacho azul demorou um ano pra chamar Ah, pra que eu não fiz cacho Eu nem mano Putz, já tá muito longe, cara Eu já o primeiro, né? Ô, me passaram Eu que, quem? Eu não quero saber tomar Quem sabe jogar isso aí? Não Eu tento, né? Sou só mais um game Só mais um game em tudo, pô? Bota a da praia maneira da praia Olha a praia Ah, a do primeiro Vai Ah, a terceira Que eu? Aí é a terceira É a terceira Ah, culpa, tromba, bitch Culpa, tromba, bitch Culpa, tromba, bitch 2 a 0 a 0, hein? Ela está 2? Já, ganhei em 2 primeiras O meu balsa não foi Derrapei agora Em excesso Quase Como deu Tentou botar uma banana ali pra mim Na maldade Eu sabia que você ia pegar a rampa Ah não cara Bati num coqueiro No palmeiras Cara não sei Ah eu saquei um card e ele me acertou Que idiota Que idiota Que idiota Que idiota Olha Acho que ganha ponto Se ficar acertando aí com mim Alguém já viu a retardatária aí Foi eu Com felicidade Com orgulho né Foi eu Caraca É pinball Minha limpa Já tá longe velho É não vou jogar mais não Joga cara É vou jogar Eu perdendo aqui É Acontece Quando o plano Eu tenho que perder Estão perdendo Daqui a pouco Tu vai aprendendo Eu sei jogar Não Joga aí na outra época não Ainda nossa Rodrigo que tá Muito pra caralho Eu que tô Mas você é normal Tu não tá acostumada a jogar Eu não sei qual da réia Agora eu não consigo Não vou jogar Eu não tenho Como da réia Olha Eu só não consigo Quem é Fica aqui Fica quieta Vai mudou o circuito Vamos botar outro circuito Vai Daniel vai Fazer uma competiçãozinha aí Vai Daniel Vamos correr bem Tá Tentando Bota O trenzinho Ah aquele aí é maneiro Esse aqui Esse aqui Pera aí Não Não volta Não foi eu Foi ele Vai Fazer uma tua cabeça Vó Vocês Caraca Como eu saí Porra Ah lá Cara Parece que a bomba Ela não me puxa Não me trai Caraca Que sacanagem Maluco A Rodrigo é fogo Maldoso É verdade Vai puxar a bomba É brincadeira A próxima vez que eu passar Para uma bomba Eu vou tentar acertar ela Que eu erro Passei por uma bomba Passei por uma bomba Não foi acertada Hum Eu fiquei olhando Eu fiquei olhando Para ver se eu ia cair na casca da banana Eu fiquei olhando Para ver se eu ia cair na casca da banana Olha o cenário do Marcos 64 E o outro tá com um castelo O outro já esqueceu pra correr É, não é pra salvar a princesa não, cara É, não é pra correr Não tá Caraca, ele tá longe pra caramba Eu? Não, o outro aqui Ele tá mais longe do que? Ele tá no Mario 64 Não tá nem mais no Mario Kart Caraca, caraca, maluco Esse cenário aqui é do Pão de Kazooie, cara Eita, caí Perdi o controle do carro Eita Vai, filho Você é dela, Yoshi? Eu? Não Yoshi Eu tô falando com o meu boneco Caraca, esse cenário aqui é do Z, eu tô caindo a frutada, irmão Não Mas a presa tá ruim, tá ruim de controlar Mas eu não quero mais ver esse novo Pô, é tão fácil, cara É, é muito ruim É só você seguir a pista Não é da tua época, não Ai, eles já me deram Pô, ainda não pegou Eu queria acertar você porque eu pensei que o carro ia cair na água, cara O que que é isso? Só de que, cara? Tu tá disparado na frente Olha lá Já tô no segundo Cara, vamos botar battle, que é de balãozinho Ah, maneira Vamos botar battle Porque é... Ah, vai ficar o quê? Primeiro, segundo, terceiro Primeiro, segundo, terceiro Primeiro, segundo, terceiro É porque não cai uma pista que eu saiba jogar Cara, então bota uma pista que você saiba jogar É que eu não lembro É Ah, vamos botar battle Vai Vamos botar battle, então Já que ele tá pedindo battle Vamos botar battle Ele não sabe jogar Tô lá na frente muito fácil, muito fácil Isso Conhece essa? Não Tu vai ter três balões No teu carro Aí, tipo assim, se tu acertar, tu perde um balão Quem terminar com mais balão, vence Entendi Entendeu? É o seguinte Ganha quem não perde, pede quem não ganha Vamos Vamos Ganha quem não perde, pede quem não ganha E pede quem não ganha Entendi Você fica pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Certou o balão, perdeu o balão, perdeu o balão Pô, acabou Pô Por que as suas bolas são mais grandes que a minha? Pô, cara Aí, eu não sei Talvez seja porque eu tô criança Olha aqui Olha aqui As suas bolas são maiores também, ó Olha Olha o do Mario Caraca, Malu Eu tô Mas o Mario sou eu Malu, vamo lá Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ai, me deu um olhar Filho da mãe Estrelinha nesse aqui é difícil Ih, Malu Sou eu Ai Droga Pô, só vem uma estrelinha Se fosse corrida, não vem uma estrelinha Se fosse corrida, não vem uma estrelinha Igual caça lá, agora não vem Ai Caraca, veio banana, cara Pô, sacanagem Você ia daqui, tá maluco Eu gosto de banana Caraca, ninguém acertou ninguém É hora aqui, ninguém acertou ninguém É, acertei Acertaram no meu coração Caraca, mas só vem estrela, meu irmão O melhor nesse jogo aqui é o que é aliviado, pera aí Eu vou te matar Ô, meu Deus tá protegido Olha que to, cara Eu to aqui com um shield aqui Que que é shield? Que que é isso, cara? Que que é? Escudo, to com escudo aqui, cara Blindagem Ai, meu Deus Cadê até com um balãozinho só Eu atraguei ele Cê não sabe onde que eu to É, eu to com zero Olha Pode deixar Eu sou uma bomba Vou estrapalhar vocês Ué, como é que eu fui atingido? Como é que você foi atingido? Tá atingido, pô Eu que não sei Eu to seguindo um cacho que eu achando que era você, cara Tá uma bombinha agora, velho? Só Eu vou te fudir E é, agora ele pode Pode matar todo mundo, né? Aham E se uma bola me acertar? Caraca, mano O Rodrigo vai cagar, né? É que eu sou uma bola Ele tá fazendo Tem que acertar, hein? Aham Não deu tempo Que isso, cara E quase que ele não acerta mesmo Eu Não, eu tenho culpa que o cara, que o cara é lerdo pra caramba Pô Pô, Amado Ai, 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 ai Ai, que sorte Eu depois que eu percebi que era, que era presente falso, eu usei o fantasma Ahhhh Perdeu? Bateu o que? Um casco de tartaruga que vem na minha cara Vai outra, vai Bora, vamos botar a chance curta Course chance Change Aí, sei lá É o mapa do mundo Onde? Não, não, aquele segundo mesmo É o mapa do mundo Tá vendo Caraca, roubaram minha estrelinha Eu? Tu, tu nada Eu Ai, também tá com estrelinha Não me engano Matar Que isso? Ahhhh Me pegou Dois, pô Que isso, cara? Combo Que isso, Manuco? Caraca, que isso? É raiva? Ai, perdi Ai, perdi o balãozinho Ah, foi eu que acertei Foi eu que acertei Ela tem o primeiro acerto dele no jogo Não, eu acertei aquele outro segundo balãozinho Ah, é Não, eu acertei Vamos ver também Caraca, vai Ai Ai, meu Não, eu acertei Ai Toma Acabou De novo, cara Pô Só eu venço nessa bagaça ai, pô Eu jogo o dia inteiro isso também É, você me joga o dia inteiro tudo Bota Retriever Vai O que que é? Caminha Ah, já tomei Já um, já, cara? Que isso Olha aí Ninguém ta me achando Eu já te achei muito tempo Uhul Um Tomei 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 Meu Deus. Hummm 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 Isso não é muito Ah, tinha uma estrela e uma banana pra roubar Que tu roubei? Não roubou, mano Você roubou de mim não perdi. Olha o Rodrigo, olha o Rodrigo. Tchau. Vai, cê tá com três cascos verdes aí, tchau mesmo. Meu Deus, tem que ficar muito grudinho. Eu quero que alguém encoste em mim. Ainda tem arma secreta aqui, ó, me esperando. Nossa, é louco. Caraca, não é possível, cara. Na moral. Cê só tava de olho na minha tela, né? Ah, tomei. Tomamos. Um bateu de frente com o outro. Desempate. Isso. Desempate não, porque tá dois a zero. Se eu vencer... Prestem atenção agora, hein. Ah, até que se acabe a espelha, eu vou pegar um balãozinho depois disso. Ah, tem uma outra. Ai, quase que tu cai na armadilha. Mostra a espelha, né? Mostra a espelha, uma estrelinha? Não, não. Caraca, quase bateu no papai. atenção atenção, por favor escuridem aaaah se ela não estava de estrela eu te acerta se ela não estava de estrela eu não ia por ali é muita sacanagem Passou um aqui raspando a minha orelha, cara. Raspando a orelha. Hum, Rodrigo, volta aqui, Rodrigo, volta, pega ele, pega ele, já morre o Daniel. Peraí, 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 espistou o filho da mãe. Não, cara, eu vendei a esquina se veio um casco, cara, pra cima de mim. Ah, filho da mãe. Ai, deu muita sorte agora, cara. Tu. Você. Que isso, meu amor? Desempate, desempate. Vai, vai. Empate. Agora vai o desempate. O Daniel ganha. Vamos lá. Milagre. O Daniel já começa a me seguir sem nada. O Daniel já virou bombinha. O Daniel já virou bombinha. O Daniel já virou bombinha. E aí, porra, ele vai, vai. A gente vai me seguir sem nada. E aí? É, tu acha que eu vou cair nessa, né? Não, cara. Vai. 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 Agora atinge uma vez ele também. Ah, é uma vez só? Não. Caraca, que sacanagem. Vem tranquilo, vem tranquilo. Eu cheguei caluflado ali. É porque a bombinha é amarela, o chão é amarelo. É tudo amarelo. Filho de Deus. Ah, que é isso, cara? Que é isso? Pô, sacanagem, maluco. Ah, deu bug com o controle. Vai, controle. Ah, não. Não vale. Deu ruim, deu ruim. Peraí, peraí. Peraí, peraí, foi, foi, foi. Ah, deu ruim. Ah, não. Deu ruim, deu ruim. Pô, que sacanagem, cara. O que que foi, cara? Ah, não, o controle não tá funcionando. Ah, eu me acordei. Perdi. Eu perdi jogando sozinho, cara. Perdi jogando sozinho. Eu que coloquei aquele presente lá. Ai, valeu, valeu. Valeu, galera. Quem gostou aí, inscreve no canal aí. Metralhe o dedão. Compartilha, tá? E comenta aí embaixo aí, essas burrices aqui do Sou só mais um gamer, tá? Beleza. Sempre em frente. Sou só mais um gamer. Fala vocês aí. Sou só mais um gamer, valeu. Um abraço. Valeu. Valeu, galera. Ah, lembrando, galera, nos créditos aí, tá? Se chegar a 5 mil inscritos, eu vou fazer luz no meu cabelo. Mil inscritos. O Mirim falou ali que vai pintar o cabelo de rosa, hein? Quero ver, hein? Eu quero 5 mil inscritos aí no meu canal, hein? Vamos ver. Tamo junto. Tchau, tchau.